E agora tá na mão do Jardim, rapaz. Marca ação! Marca ação! Vambora! É assim, é assim, é. Essa hora é a tensão, cara. Graça Brasil! Gente, aquela alegria, pelo amor de Deus! E daqui a pouco eu desmaio. Então vou dar meu grito aqui. É, eu sou o grito. Você dá o seu e você que vai falar. Porque você, você Graça Brasil, sou o compositor. Você representa muito, 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 muito aqui nesse palco. Representa ou não representa o nosso Grajaú? É ou não é uma das mulheres mais importantes do nosso samba? É, gente. Que é aqui do nosso Grajaú, certo? E a gente tem essa sorte de ter ela aqui, né? Então, olha, eu sei que você tá nervosa, compositora e tal. Tá, eu vou, então. Seu grito! Gente, então vibra comigo, pelo amor de Deus, tá? Está chegando a minha escola de vida! Alô, estrela do terceiro milênio! Simbora, meu povo! E agora, senhor, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, energia positiva aqui agora, hein? Todo mundo, todo mundo pra abraçar esse samba! Esse samba aqui, ó! Vamos lá! Alô! Estrela do terceiro milênio! Alô, Grajaú! É hora do show! Alô! O Garcíaú! Briga de estrela, faz da lei ou pera A gente pra vencer na alma pequena Vai a luta, deixa a luz A gente deve pegar a porta Toda forma de amor e força Briga de estrela, sai pra lei ou pera A gente pra vencer na alma pequena Vai a luta, deixa a luz A gente deve pegar a porta Toda forma de amor e força O mercado era sua hipotermia Que morre de Deus, que se reivindica Suor de fonte, ela pensou Curado com cor, santa poesia Veja, a verdade é sozinha Vem, 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 vem Eu vou, vem, vem, vem Eu vou, vem, vem Eu vou, vem, vem A luta, deixa a luz Sem nada que apoiar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu sou a arte que inspira a vida Pra ver essa menina como se respeite Respeito o que é de direito Saia da frente com seu preconceito Na liberdade de novo amanhecer Vai subir! Vai subir! E aí? E aí? Foi em festa! Jesus! E aí? E aí? Se o nosso poder não pisou O nosso amor Salva a flor Venha A maldade dessa gente Recebido de mente Desde o tempo de casa Eu vou a sua vida A nossa misericórdia É o sentimento natural Por a morte Seja eterno Que falte o inferno Agora Abre as águas Se o nosso poder no favor Venha a poder O amor A casa da voz Opo no ar Depois o arco E subindo a rua Abre as águas Se o nosso poder no favor Venha a poder O amor A casa da voz Opo no arco Depois o arco E subindo a rua A luz Ensina a vida e a verdade Não vê o que eu quero O banho de axé O meu caminho Resisto Para resistir Eu sou a arte que inspira a vida Pra ver essa avenida A todos Respeite Respeite o que é de direito Eu quero o seu Leja um cantando Eu quero o seu leja um cantando Eu quero o seu leja um cantando Eu quero o seu leja um cantando